Quando a gente imagina que já veio de tudo nessa vida, aparece uma notícia dessas. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, foi condenado por nada mais e nada menos do que matar Elisa Samúdio, mãe de Bruninho, filho do qual o Bruno nunca sumiu e agora busca uma aproximação. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Daiane É, acho que vai suspirar bastante, né? Porque às vezes não dá para dizer o que a gente pensa, né? Só suspira. Mas tem algumas questões aí, né? Para começar, acho que todo o Brasil lembra do caso do goleiro Bruno. E aí isso aqui diz assim, ah, eu não sei qual é o caso do goleiro Bruno. Então, é simplesmente um case estudado pela polícia florence, tem documentários sobre o caso, porque o goleiro, o ex-goleiro Bruno simplesmente era um dos goleiros mais famosos do país, um time de primeira divisão, um time, uma potência, né? O Flamengo sempre foi um time muito forte, um clube de regatas também. Enfim, e aí o goleiro Bruno, que era um dos caras mais bem pagos do futebol brasileiro, resolveu aí se enfiar num problema seríssimo. Não queria assumir uma criança. E segundo a polícia, o Ministério Público, a promotoria, o juiz acatou, ele foi condenado por sequestro e assassinato dessa pessoa, que é a Elisa Samud, a mãe do Bruninho, que é a criança apontada como o filho do Bruno. Detalhe, o Bruno nunca quis fazer um DNA e nunca quis assumir a criança. Legalmente, se ele não quer fazer o DNA, automaticamente a justiça já concederia a paternidade. E aí, o que acontece? Depois de 14 anos, a avó de Bruninho, que é a mãe de Elisa Samud, ainda luta na justiça por reconhecimento da paternidade desta criança. E aí, do nada, depois que esse jovem, com 14 anos, ele vai para as bases do Botafogo, inclusive já jogou em outras bases, a gente vai falar sobre isso, mas ele também vem se desenvolvendo como um bom goleiro. Apenas 14 anos, já tem mais de 1,80m, se eu não me engano, já está próximo ali de 1,90m. E ele vem, os olheiros que falam de futebol, dizem que ele tem uma boa envergadura, etc. E aí, nesse momento que ele está com o contrato com o time também, com o Botafogo, com outro time do Rio de Janeiro, aí o ex-goleiro Bruno, o pai do Bruninho, que não passou na paternidade, resolve procurar o filho. Então, vou lhe pedir, por favor, para colocar a matéria, e aí que traz essa informação. Peço desculpas ao chat, mas a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso novamente. Vamos lá. Após 14 anos do trágico assassinato de Elisa Samudio, Bruno Fernandes, conhecido como goleiro Bruno, tenta se reaproximar do seu filho, Bruninho Samudio, agora que o jovem assinou o contrato com a base do Botafogo. Bruno está em liberdade condicional, após cumprir pena pelo assassinato de Elisa Samudio, mãe de Bruninho. Essa é a primeira vez em que Bruno expressa publicamente o desejo de conhecer o filho, que nunca assumiu oficialmente. O ex-goleiro do Flamengo passou a seguir Bruninho no Instagram, após a assinatura do contrato com o Botafogo, indicando a tentativa de aproximação. Fontes Próximas afirmam que Bruno admitiu para familiares e amigos íntimos que é pai de Bruninho e gostaria de ajudá-lo na carreira futebolística. A avó de Bruninho, Sônia Moura, batalha na justiça para garantir que o neto receba pensões atrasadas, que podem ultrapassar de um milhão. Bruninho também não recebeu o auxílio reclusão, enquanto o Bruno estava preso. Enquanto a carreira de Bruninho está apenas começando, Bruno enfrenta um declínio no futebol. Recentemente, ele jogou em um campeonato amador, sendo criticado por estar fora de forma e cansado. Apesar das tentativas de reaproximação, Bruninho não seguiu seu pai de volta nas redes sociais e não deseja ter contato com ele. As tentativas de reaproximação de Bruno com Bruninho ocorrem em um momento delicado, com questões emocionais e legais em jogo. O futuro dessa relação ainda é incerto. Após 14 anos do trágico. Eu esperei essa suspira, Ana, porque, né, o futuro dessa relação ainda é incerto, eu estou aqui, tipo... Que relação? Que relação? Então, detalhe, o Bruninho, né, ele já tinha dado uma entrevista anteriormente a um programa aí, até com um apresentador que foi acusado de assédio contra a assistente de palco, que a gente fez um corte aqui sobre isso. E aí, o que foi que ele disse? Ele disse que ele não tem nada contra o Bruno, né, o goleiro, o pai, ele só entregou, sabe? Entregou, ele não tem absolutamente nada, ele não tem rancor, não tem ódio, não tem mágoa. E eu acredito, inclusive, que esse jovem, esse adolescente, é extremamente evoluído. extremamente evoluído. A gente tem uma questão que a matéria do Terra aponta que o Bruninho, ele foi dispensado, inclusive, do time do Lúcio, do Atlético Paranaense, após afros de indisciplina. O Bruninho, ele é um goleiro, como eu já disse, que foi muito bem visto pelos olheiros, ele é muito bem querido, mas que ele estava ali faltando aulas, faltando aulas de inglês dentro do clube, do CT, do Atlético Paranaense, e aí ele tem um comportamento bem inadequado na escola, e por isso, para a base do Atlético Paranaense, ele foi dispensado. Mas ele foi levado para o Botafogo justamente com um ex-preparador de goleiros que ele já trabalhou no Atlético Paranaense, e ele está se desenvolvendo lá. Vou voltar a dizer, ele tem um metro e oitenta e oito, ele é muito jovem, tem essa envergadura, ele tem uma elasticidade, ele foi destaque ano passado no campeonato em que ele atuou, na sua base. Inclusive, ele está jogando com a base assim, ele está jogando, sendo preparado para ser sub-15, e não está jogando com sub-14, inclusive. No Botafogo, aí, pode ficar indefinido, mas a questão é que é interessante que o Bruno só procure o seu suposto filho, que ele está falando para pessoas próximas aí, que é filho dele, e, teoricamente, é reconhecido também porque ele não quis fazer a paternidade esse tempo inteiro, mas ele procure agora que o menino venha se desenvolvendo muito bem, entrando, inclusive, num ramo, que é o ramo que ele já atuou, e que se não fosse por pressão popular, o Bruno, o ex-goleiro, ele estaria, sim, em algum time de futebol grande, porque o machismo no futebol, o processo de misoginia no futebol, ele simplesmente não queria impedir que o Bruno tivesse contratação em outros times. Vários clubes aí procuraram o Bruno e contrataram até, mas a torcida foi pressão que ele fez, que foi feita, na verdade, para que ele não aceitasse. Então, aí, o pessoal, ah, o feminino é isso, o feminismo é aquilo, aí o feminismo servindo para muitas coisas, inclusive para fazer com que pessoas que foram condenadas por assassinato de uma mulher que estava ali minimamente impedindo o seu direito e que não quer ter filho, não vá fazer seus trabalhos ali, suas orgias sem camisinha, enfim, né? Vou te pedir, Ana, para colocar o nosso segundo vídeo, que fala justamente alguns dos requintes desse caso da Elisa, para quem não lembra, e não sei para o pessoal, não vai ter nada sub-humano, não. Vai ser só alguns detalhes aí, que é um dos condenados com o Bruno, que é o Macarrão, ele deu entrevista também para Isto É. Vamos lá. A mulher que aparece ao lado de Elisa Samúdio nesta foto não quer ser identificada. Por telefone, ela procurou o Fantástico esta semana. Contou que era amiga da ex-amante do goleiro Bruno. Conversava com Elisa em festas e principalmente pela internet. Você vai ver agora mensagens inéditas armazenadas no computador dessa amiga. Os diálogos são do ano passado, quando Elisa estava grávida do filho que dizia ser de Bruno. Elisa não se identifica pelo nome. Usa uma frase. Temos que ter paciência, pois Deus faz as coisas no seu tempo. Ela escreve com abreviações e muitos erros de português corrigidos aqui para facilitar a compreensão. A advogada disse para eu não assinar nada sem antes falar com ela. Ela disse que isso é bom porque por menor que seja o valor que ele vem a oferecer, isso comprova que ele é o pai. Aí mandei ela pedir os dois contratos, o de direito de imagem e o contrato na carteira, porque o de direito de imagem, às vezes, é maior. Ela disse que depois que a criança nasce, podemos recorrer do valor. A amiga questiona. Mesmo antes de nascer, você já vai receber? A lei mudou. Ele é obrigado a pagar alimentação, médico, exames, moradia. Elisa quer pedir benefícios na justiça, mas ela própria faz uma ressalva. Mas se quando sair o DNA ele não for o pai, tenho que devolver tudo a ele. Mas estou tranquila. E ele sabe que é o pai. No dia seguinte, 8 de outubro de 2009, as duas voltam a se falar. Elisa desconfia de Bruno. Ele disse que alguém levaria um documento para ela. Vai ver que ele fez isso para saber onde eu estou. Só falta aparecer aqui. Ele é louco. Está bom já? Está bom, está bom. Sabe por que está bom? Porque assim, isso só piora, tá? Um detalhe, para quem não lembra, essa é uma conversa íntima da Elisa, que posteriormente foi convidada para uma chácara com o Bruno, onde ela conversaria, e ela exigia ali que fosse pago tipo uma pensão, um valor mínimo para que ela pudesse se manter. Detalhe é que ele recebia muito bem no Flamengo, na época, e para não pagar ali uma fração de 10 mil para quem recebia, vamos lá, chupado. Estou não lembro realmente o valor do salário. Eu pesquisei, mas esqueci, algo tipo 100 mil reais e para não pagar 10, o cara, ele arquitetou, é o que diz a promotoria, o sequestro, depois o assassinato e a ocultação do cadáver. Por quê? Porque o Bruninho, que hoje está no Botafogo, ele não tem uma lápide para chorar pela mãe dele, para levar uma flor, porque o corpo nunca apareceu. Tanto o Bruno, quanto um outro, um ex-policial, que é o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, também como o Macarrão, ele e um primo do Bruno, eles foram condenados por sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáver e eles ficaram presos aí alguns anos para agora, em liberdade provisória, incondicional, o Bruno querer se aproximar do filho de 14 anos, que ele nunca assumiu. Difícil, gente, é bastante difícil, né? E ainda, o jornalista, falou assim, e ele não seguiu de volta. Gente, olha a forma de tentar contato com a criança ali, não seguir de volta, é seguir nas redes sociais. É revoltante, sabe, assim, a quantidade, né, de sofrimento que esse menino já teve ao longo da vida, a quantidade de confusão também na cabeça dele, né, de estar na mesma profissão do que o cara, mais saber do que ele fez. Agora, o goleiro, eu vou falar goleiro Bruno para a gente diferenciar aqui, né, o goleiro Bruno foi condenado pelo assassinato, né, ele assassinou a mãe do Bruninho, né, isso é um fato, né, ele foi condenado por isso. Cumpriu sua pena? Cumpriu. Mas a questão é, ele foi, ele cometeu esse assassinato para evitar de assumir a criança como filho dele. Para evitar de pagar o que ele devia pagar para, né, por ser, por ser pai da criança. Nunca pagou, nunca reconheceu, ou seja, foi bem sucedido na sua, na sua intenção, cruel. e agora que o filho tem a possibilidade de ganhar algum dinheiro, de fazer uma vida para si, aí ele está interessado em reconhecer o filho, né, é... Quando você falou que a avó estava buscando, né, que ele pagasse, e eu acho justo que busque, tá, né, que ele pague o que deve também, porque é responsabilidade dele, é... Mas... parte de mim diz melhor não, sabe por quê? É capaz ainda da justiça obrigar ela a entregar o menino para o pai, entre aspas, porque o pai tem direito depois de assassinar a mãe para não reconhecer a criança, se ele reconhece é capaz ainda da justiça obrigar o menino a ficar com ele, porque o pai tem direito, né, esse grande pai aí, pai do ano, né, é... Então, assim, às vezes é melhor não, né, é... Vamos ficar por aqui, Dani? Só um detalhe, tá, um pequeno detalhe é que, ainda que ele não tenha feito DNA, o reconhecimento ele é automático depois que houve a modificação da lei, então, o fato de não querer fazer DNA torna o Bruno o pai, a questão realmente é só o dinheiro, né, e pelo fato de ele ter, né, cometido, ter sido condenado, ele não foi condenado esse primeiro, segunda e terceira, ele ficou condenado até no Supremo Tribunal Federal há 22 anos pelo assassinato da Elisa Samúdio, então, acredito que seja realmente difícil que ele pudesse ficar com a guarda, mas não é nada possível na justiça brasileira. Não é não, não é não, não é não, não é não, enfim, né, não é não, a gente, a gente também vai acompanhar, porque esse é um dos casos, assim, que eu fico estarrecida pela coragem do cidadão em fazer algo desse tipo, sabe, em buscar contato com o filho, ah, um detalhe, ele buscou contato com o filho segundo fontes ali, segundo alguns jornais, para ajudar na carreira do Bruninho, depois de ter sido condenado por matar a mãe. Sabe o que teria ajudado bastante, assim, na carreira e na vida desse menino? Não assassinar a mãe dele, é, teria ajudado bastante. Também acho, menina, difícil, né, Ana? Vamos lá. Vamos lá. Ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes. Tchau, tchau.